Olá queridos, graça e paz, Jesus abençoe a vida de todos vocês, sejam bem-vindos aqui no canal dos dons espirituais e hoje eu vou dar um alerta para você sobre coisas que você não deve ter em casa nós vamos falar sobre objetos amaldiçoados, coisas que devem ser tiradas da nossa casa se você tem algumas dessas coisas que eu irei falar, eu vou falar de 5, talvez eu fale até de 6 coisas que não podem estar na sua casa então essa mensagem é uma mensagem de alerta, não é uma mensagem julgadora no sentido que Deus está condenando você por causa disso, não mas quando a luz da verdade vem ao nosso coração então nós somos responsáveis a partir daquele momento há pessoas que fazem certos rituais ou tem certas coisas em sua casa elas não sabem que é errado elas não sabem que aquilo ali é uma porta, é uma legalidade espiritual para o inimigo agir então hoje nós iremos falar sobre 5 objetos amaldiçoados ou 5 portas de entrada que o mal entra, age e opera na casa da pessoa vale compreender que nós estamos em um mundo espiritual estamos em um mundo natural, mas também estamos no mundo espiritual então podemos dizer que pisamos em dois mundos ao mesmo tempo o mundo natural, que é o mundo que se vê e o mundo espiritual, que é o mundo que não se vê mas que é mais real do que o mundo que se vê então essa mensagem, ela vai abrir muito o seu entendimento para muitas coisas peço a você que está aí ao vivo, que você já curta esse vídeo para que outras pessoas possam ser abençoadas e se você é novo aqui no canal, está aqui pela primeira vez já te inscreve e manda para alguém para que muitos possam ser abençoados no nome de Jesus a Bíblia nos diz em Romanos 10, 17 dê sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus então existe uma fonte que nos alimenta existe uma fonte que nos nutre e que nos capacita a vencermos as dificuldades da vida e essa fonte é a palavra do nosso Deus as direções que Deus nos dá e o que Deus fala ao nosso coração o que passar disso é humano ou maligno então a fonte que você está adquirindo as coisas é essa fonte que você tem que cuidar por exemplo lá na sua empresa que fonte está abençoando a tua empresa os teus negócios Deus ou as coisas que você acredita ou as coisas que você fez dentro da empresa eu tenho que lhe falar a verdade eu não estou aqui para passar a mão por cima da verdade e interessante que eu falo de algumas coisas aqui no canal e algumas pessoas elas ficam pensando puxa mas será que no meio cristão há pessoas que não sabem disso que o profeta está falando não sabem não sabem tem muita coisa que eu ensino aqui nas lives que o povo de Deus tem aberto muitos olhos então eu quero falar aqui sobre objetos amaldiçoados coisas que não podem ter dentro da sua casa e eu vou começar com o sal grosso sal grosso eu sou gaúcho então na minha casa tem sal grosso mas só para temperar a carne não temos sal grosso para repelir a inveja não tenho sal grosso para proteger meu casamento em muitos lugares é colocado um potinho de sal grosso junto com uma pimenta ou seja para proteger só que aquele potinho de sal grosso com aquela pimenta não é proteção para tua casa aquele potinho de sal grosso com pimenta você está dando uma legalidade espiritual mas profeta é o contrário então quem tem isso dentro de casa em vez de proteger é uma legalidade para os demônios agora você entende então não protege não protege ao contrário é uma legalidade espiritual que entrou na sua casa esse sal que você usou para uma simpatia você tem que entender uma coisa vou te explicar esse tipo de coisa é uma feitiçaria caseira que se chama eu vou repetir qualquer tipo de simpatia que você faz dentro de casa é um tipo de feitiçaria feitiçaria caseira então você está fazendo uma obra de feitiçaria dentro da sua casa você não sabia disso? toda simpatia é uma forma de feitiçaria feitiçaria caseira que se chama então é a mesma coisa que você pagar para alguém fazer um trabalho para você é a mesma coisa você não pode fazer isso vai abrir legalidade eu vou em muita empresa eu vou em muita empresa empresa para orar pelos empresários e orar pelas empresas então as vezes eu vou os empresários vêm até a minha cidade para mim liberar palavra para eles vou em empresas já viajei para ir em empresas porque eles entendem do poder profético e que o profético tem o poder para desfazer laços para desfazer amarras espirituais dentro de um lugar e eu cansei de entrar dentro dos escritórios e ver um potinho de sal um potinho de sal na entrada no hall de entrada da empresa dentro dos escritórios escritórios finos com um pote de sal aí eu pergunto o que é isso daí eles dizem não isso é para proteger eu ganhei de presente deixei aqui mas isso não é bom ter o sal é para salgar a carne o sal não é para fazer simpatia profeta então isso significa que com isso dentro da minha casa os demônios tinham uma porta aberta dentro da minha casa agora você acertou isso dá uma legalidade para demônios entrarem aí a irmã colocou ali e o sal dentro das igrejas forte essa pergunta irmã hein bem o sal pode ser usado por um ato profético mas por uma direção de Deus a partir do momento que a igreja usa aquilo de forma constante também é uma forma de feitiçaria você está entendendo porque aquele texto que eu li de Romanos 10 17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus quando Deus dá uma direção por exemplo a Bíblia fala que Moisés levantou uma serpente no deserto e todo aquele que olhava para a serpente era curado ou seja foi um ato profético para aquele momento aquela serpente não podia ficar como objeto de culto ou objeto de cura ou de milagre para o povo de Israel foi feito para um momento como um ato profético então os atos proféticos por exemplo ontem nós ungimos a casa só que você não precisa ungir a casa todos os dias você ungiu uma vez foi uma direção que Deus deu é diferente é diferente ter uma direção e transformar aquela direção em uma doutrina quando eu falo em doutrina é algo que é feito sistematicamente frequentemente daí está errado você entendeu? ok? agora segunda coisa que não pode ter na tua casa segunda coisa que não pode ter na tua casa espada de São Jorge é uma folhagem bonita certo? a espada de São Jorge é uma é uma espada é uma espada é uma folhagem bonita só que as pessoas usam como proteção se você tem no seu jardim espada de São Jorge você plantou preste atenção você plantou não foi outro que plantou você plantou se você plantou então elas permanecem no seu jardim agora agora se você tem dentro de casa para tua proteção ou se você tem no jardim para proteção da casa para proteção da família tem que arrancar profeta eu não quero arrancar as plantinhas então tem que ungir tudo com óleo lá e desfazer todo o mal ok por que porque as pessoas usam a espada de São Jorge que é uma planta criada por Deus tá a espada de São Jorge é uma planta criada por Deus os homens que deram esse nome só que os homens usam os homens usam a espada de São Jorge para proteção e a Bíblia diz que tudo que não é por fé por fé na palavra de Deus é pecado você entendeu por que que não pode então é uma planta bonita é uma planta criada por Deus mas os homens usam como meio de proteção e inclusive isso é usado como meio de proteção só que a Bíblia diz que tudo que não é por fé é pecado por fé em Deus por fé na palavra então Deus não falou para aquela espada de São Jorge para aquela planta ser uma planta de proteção profeta então e se eu consagrar as plantas de dentro da minha casa antes eram para isso mas se eu consagrar as plantas de dentro da minha casa que era usado para isso olha você quer ouvir a minha opinião a minha opinião é que você se desfaça disso tá além de ungir o lugar que ficava isso até isso porque havia um trono de Satanás ali naquele lugar não isso é bobagem profeta eu não acredito nisso uma vez eu estava orando numa casa e havia espada de São Jorge e eu eu ordenei para que aquilo que estivesse ali naquelas plantas se manifestasse a mulher esposa do marido ficou endemoniada por quê? porque havia algo por trás havia algo que estava agindo então você não quer seguir a instrução contigo eu tenho que lhe falar o que é eu tenho que lhe falar o que é não adianta que eu falar uma coisa para você que não é eu tentar lhe agradar eu tenho que lhe falar o que é e eu estou falando com amor com você com amor se você também não quiser tirar fica a seu critério eu só tenho que lhe falar o que é o que não é ok vamos passar para o próximo ponto eu senti que esse foi tenso porque há pessoas que estão aí que tem isso dentro da casa estou certo ou não estou certo aí meu irmão estou certo ou não estou certo eu sei que estou certo agora terceira coisa espelho na porta espelho na porta há casas que mantém um espelho na porta e o espelho na porta é para rebater a inveja e o negativismo nós não podemos colocar a fé nisso na verdade por trás daquele espelho é na verdade é um bem-vindo para demônios entrarem então ocorre o oposto ocorre o oposto o espelho na porta é um bem-vindo para que os demônios entrem então não é a inveja que rebate é um bem-vindo é um bem-vindo aos seres espirituais se eu sabia que a palavra simpatia significa ritual de forçar poderes ocultos a satisfazerem a nossa vontade ó simpatia é a maneira ritual de forçar poderes ocultos a satisfazerem a nossa vontade então aquele espelhinho na porta você está forçando os poderes ocultos a entrarem dentro da casa sabia disso ou não sabia então tira o espelhinho da porta tira o espelhinho geralmente são espelhos que são colocados na porta para reprender o espírito da inveja quarto olha só a quarto ferradura virada para baixo você já deve ter visto a ferradura virada para baixo a ferradura virada para baixo ela é usada também como um elemento de proteção em muitos lugares a ferradura do cavalo virada para baixo você já viu isso a ferradura quando você tira a proteção que deve ser do senhor para colocar a sua fé nesse tipo de coisa você está permitindo com que haja um domínio das trevas na sua casa então a ferradura e digo mais olha só não olho mágico não tem problema porque olho mágico ali não tem não tem problema é só o nome né olho mágico mas não tem problema de ter olho mágico tá não isso aí já é outra coisa bom a ferradura você tem que cuidar não apenas a ferradura do cavalo mas a ferradura também correntes e pingentes profeta o que o senhor acha que deve ser feito em relação a isso bem é propriamente é eu creio que deve desmanchar se ela é de ouro deve desmanchar para fazer outra coisa e consagrar ainda tá então porque quando se faz um pingente e a pessoa usa como proteção aquilo se torna um objeto amaldiçoado ele fica consagrado então se ele fica consagrado é algo ruim então para para desfazer aquele ouro né é você vai ter que consagrar de novo para outra coisa e pode consagrar a Deus tá ali a irmã perguntou para mim sobre o filtro dos sonhos bom o filtro dos sonhos também é ocorre o contrário no filtro dos sonhos não é para você não ter pesadelo o filtro dos sonhos é uma legalidade espiritual para os demônios inspirarem teus sonhos para os demônios poderem contaminar os teus sonhos então acontece totalmente o contrário você entende? então se há filtro dos sonhos dentro do teu quarto tira isso tira isso tá bom? agora uma outra coisa que não pode ter na sua casa são cristais porque profeta os cristais porque os cristais eles são usados para purificar o ambiente e e na verdade quando as pessoas usam essas pedras que Deus criou porque foi Deus que criou os cristais as pessoas usam os cristais como um meio de limpar as energias de um ambiente ou limpar qualquer coisa bom quando você na verdade você dá poder você faz feitiçaria com aquilo ali então já não é algo bom profeta eu tenho que me desfazer disso então se você fez como objeto de sorte eu lhe aconselho a se desfazer sim tá ali a irmã perguntou peças de cristais não peças de cristais não eu estou falando de coisas que foram consagradas para proteção ou para limpar ambientes para purificar ambientes como eles dizem aí é coisa diferente tá então é nisso que tem que ter cuidado a Luciana ali colocou e a cruz bom a cruz é um símbolo se ela estiver com a imagem não é bom usar porque a Bíblia diz que Jesus ele não está mais crucificado ele ressuscitou então Jesus na cruz eu não lhe aconselho eu não lhe aconselho a cruz vazia não tem problema alguns dizem que a cruz é sinal de maldição que a cruz não a cruz não é sinal de maldição ela na verdade a cruz ela é sinal de que Jesus morreu por nós então não é errado usar uma cruz como pingente tá bom e tem muitas coisas aí mais né mas eu queria falar apenas dessas cinco coisas né acabei falando do filtro dos sonhos e outras coisas pedras de cristais mas se for usado apenas como decoração não tem problema tá se for como meio decorativo porque as pedras foram criadas por Deus certo as pedras foram criadas por Deus então se você comprou como objeto decorativo é uma coisa agora se você comprou para proteção ou para limpar o ambiente gente daí já é algo totalmente diferente já é totalmente diferente tá bom então pega essa palavra aí eu espero ter ajudado você nessas coisas os incensos não são bons também tá é claro que tem incensos por exemplo são só aromáticos né no sentido de é eles não tem o objetivo de trazer paz ou de trazer alegria porque tudo que você colocar como meio de atrair alguma coisa aí você tira a fé da palavra e daí entra a peitiçaria agora irmãos e amigos é eu não posso convencer vocês disso tá eu não posso convencer você de nada disso mas o Espírito Santo vai mostrar toda a verdade para vocês eu não estou aqui de forma incisiva dizendo não usem botem fora não comprem tirem isso arranquem não eu não posso eu não posso obrigar vocês a nada mas eu tenho que falar para vocês o que é certo o que é errado e cabe a vocês agora de serem convencidos pelo Espírito Santo a mudarem né ou tirarem as coisas Deus vai falar contigo se você está preso a alguma coisa que eu falei aqui é o Espírito Santo vai falar contigo amém eu não creio naquele naquele evangelho que bota goela abaixo não eu não creio assim eu creio que Deus tem que nos convencer do que está certo e do que está errado amém então o Espírito Santo vai convencer você daquilo que eu estou lhe ensinando né o Espírito Santo ali a irmã falou do elefante virado para a porta né ou virado para a rua esse elefantinho desvira ele e diga para ele a partir de agora você não é mais objeto de sorte a partir de agora você é só um decorativo aqui em casa você tem que declarar sobre esse elefante tá bom porque as pessoas usam o elefante para isso né para atrair prosperidade para atrair dinheiro até se você tem esse um dólar aí na carteira se não for um dólar só por recordação se for um dólar para atrair dinheiro ou lentilha na carteira aí tira isso tá ok tira isso a Luciana está perguntando e a vela pastor bem se a vela for só para iluminar quando falta luz ou para criar um ambiente romântico ou aquelas velas de de odor né para assim para um cheiro gostoso no ambiente é uma coisa agora você usar vela para outra coisa para orar ou para eu já não aconselho tá então trevo de quatro folhas também não nada disso ô profeta o senhor está tirando minhas coisas não, não estou tirando estou lhe ensinando ok estou lhe ensinando e você obedece e você quer eu estou lhe ensinando a viver a palavra de Deus a viver a palavra de Deus por exemplo uma certa feita uma pessoa disse assim para mim profeta eu ia botar a roupa dentro do guarda roupa e daí a minha sogra disse assim ó não bota virada porque isso dá azar e daí ela disse que desvirou e bom por uma questão de organização é bom não colocar virada certo ajeitar e colocar no guarda roupa certo agora se você tinha isso então agora joga ela virada dentro do guarda roupa para quebrar isso porque você não tem que ter esse medo e nem a palavra azar você está abençoado por Deus amém você está abençoado por Deus então pega essa palavra em nome de Jesus nós não podemos ser supersticiosos mas não devemos ser ignorantes em relação às coisas espirituais ok então pega essa palavra espero que Deus traga luz a você toda a verdade amém eu não quero ser aqui incisivo eu creio que o Espírito Santo vai trazer a verdade para você amém outro dia eu faço outra live sobre isso amém agora eu quero dar algumas direções proféticas aqui para as pessoas que estão ao vivo quero começar aqui com o Miguel paz do Senhor profeta peço oração e direção para minha vida para minha querida esposa e salvação da minha mãe irmão e avó que Deus o abençoe muito a si e toda a sua família Miguel que Deus te abençoe eu não sei o que você faz Miguel no que você trabalha mas eu tenho que lhe dizer o que Deus está tocando no meu coração para lhe falar você não está usando todo o potencial e talento que Deus te deu Deus me falou que o que você sabe Miguel e o talento que Deus te deu Deus me mostrou que você você resolve coisas muito rápido você tem essa habilidade de resolver coisas você poderia estar resolvendo coisas para muitas pessoas você precisa ser um pouco mais ousado arriscar-se um pouco mais a uma prosperidade que Deus tem preparado para tua vida Miguel e essa prosperidade ela você está a caminho dela mas não está acessando ela talvez você tenha que se arriscar um pouco mais para acessá-la amém então pega essa palavra de Deus no nome de Jesus Michele Ribeiro Paz Profeta eu sonhei que estava na escola da infância mais pessoas que saíam eram da empresa que traí que trabalho e o dono pediu para eu dirigir seu caminhão mas eu não conseguia bater na lateral do outro caminhão ele desceu e falou que foi nada e ele dirigiu e me deixou na rua da casa Michele Ribeiro não faça coisas que não são competentes a você no seu trabalho ou alguém que queira que você se arrisque por algo que você sabe que é errado dentro da empresa então é uma palavra de direção de Deus para a tua vida Deus te abençoe Erika Hayashi eu tenho uma palavra de Deus para ti Erika não é só porque você me pediu uma palavra mas o Espírito Santo me disse assim diga a ela que ela precisa errar menos então há coisas na tua vida Erika que você tem que seguir mais o que Deus fala para você e você não pode deixar também pessoas te intimidarem eu vi pessoas tentando paralisar você você com muito desejo de ir de fazer as coisas mas com coisas tentando lhe paralisar lhe impedir de fazer você tem uma direção de Deus dentro do seu coração um destino que Deus deu a você dentro de você e você não pode permitir com que pessoas elas se oponham ao que o Espírito Santo tem colocado dentro de ti também creio que há certas coisas que você vai ter que começar a olhar de forma diferente não de forma tão natural Érica mas segundo o Espírito Santo quer que você veja e observe que Deus te abençoe no nome de Jesus Bruna Coelho paz profeta libera uma palavra para mim no nome de Jesus preciso muito de uma direção de Deus que Deus o abençoe o Senhor me mostrou você entrando por um túnel e logo ali uma luz muito forte é como se você estivesse para entrar numa partida de futebol ou seja você está para viver um grande momento talvez até agora você tenha passado lutas e dificuldades mas o Senhor está dizendo para você logo logo chegará um momento de grandes coisas na tua vida e um detalhe muita gente vai contemplar tua vitória vão ver o que Deus está fazendo na tua vida por isso eu profetizo esse liberar e essa ativação sobre a tua vida Deus te abençoe Carine Macedo uma palavra de direção profeta é Carine não se deixe enredar por pensamentos e palavras que vem como ataque contra você tem coisas que são ataques do inimigo contra você já para lhe entristecer lhe paralisar lhe desanimar Deus tem um grande propósito na tua vida e eu vi você subindo escadas ou melhor não era escadas como se você estivesse subindo um lugar íngreme hoje você está tendo um pouco mais de trabalho para algumas coisas mas depois vai vir a bonança vai vir a conquista o resultado disso então não pare continue Deus vai te honrar no nome de Jesus Deus te abençoe Silvana Silva de Jesus paz uma direção na minha vida sentimental e uma palavra profética para a convenção do meu filho Paulo Henrique tuas lives tem clareado a minha mente espiritual Silvana Deus te abençoe Silvana por que que há sonhos na tua vida que foram guardados eu eu vi eu vi um cadeado bem grande e e esse cadeado era um cadeado diferente eu vi ele da cor dourada e o cadeado era branco a sonho sonho a sonho que você você não que você tenha desistido mas que você desistiu por um tempo por amor talvez ao teu filho ou por por causa da vida que você teve ou que você viveu e o senhor manda dizer uma coisa pra ti que você precisa é reabrir esse cadeado precisa voltar a crer no que Deus tem pra tua vida e e colocar esses projetos em execução Deus te abençoe Pamela Fernandes eu peço oração pela minha saúde me sinto mal mas faço exame e não tenho é nada eu sonho com uma pessoa e sempre que ela está no sonho aparece uma cobra e essa noite ela me dava um carrapato na mão e no sonho eu tive uma visão acordada de um escorpião na minha sala mas Pamela olha só Pamela você faz o exame e não aparece nada você se sente ruim Pamela isso é espiritual e esse sonho que você está tendo representa esse carrapato são demônios que atacam na vida emocional da pessoa tirando o ânimo tirando sabe é como se tirasse a seiva de uma árvore tirar a vida da pessoa e você está sendo atacada por isso Pamela isso é espiritual eu vou orar por ti ok pai em nome de Jesus eu dou ordem para que toda ação maligna contra Pamela caia por terra no nome de Jesus tudo aquilo que tem atacado a saúde da Pamela seja desfeito em nome de Jesus toca com teu poder na Pamela Jesus amém e amém amém Pamela recebe essa palavra de Deus Pamela Wellington Assis pastor bom dia libera uma palavra de Deus para minha vida espiritual financeira minha família que Deus te abençoe tenho enfrentado muitas batalhas mas Deus é comigo e eu creio Wellington Deus me mostrou como se fosse algo muito forte vindo nas tuas vistas como se fosse uma fumaça ou algo trazendo incômodo para você e isso é a revelação de que você não está conseguindo ver com nitidez na frente não de forma natural eu estou falando de visão você não está vendo solução você não está tendo planos ou projetos para o teu futuro porque você está olhando muito para os problemas que você tem agora e o Senhor está me dizendo assim diga para ele que eu tenho planos maiores para a vida dele os meus pensamentos são maiores para ele por isso você tem que olhar além das lutas que você está enfrentando e ter esperança de que Deus está contigo e tem coisas maiores para a tua vida você a partir de agora vai mudar a sua oração você vai começar a orar da seguinte maneira Senhor mostra-me não como sair dos problemas mas mostra-me o que o Senhor tem para mim no futuro porque então você vai começar a caminhar para o seu destino e vai conseguir começar você vai conseguir resolver os problemas que estão ao teu redor que Deus te abençoe amém forte forte essa palavra em Wellington Daniele Prado eu tenho visto sempre as lives e faço as orações do Salmo 91 e a noite não consigo dormir direito na minha casa faz muitos barulhos estragos cair de coisa e minhas filhas pequenas brigam muito então Daniele você não ouviu a minha oração de ontem do Salmo 91 sobre ungir a casa unja a tua casa e se você fez isso use a autoridade que Jesus deu para mandar esse mal embora da tua casa não é de Deus o que você está vivendo você tem que ter paz para dormir a Bíblia diz que essa é uma promessa de Deus deito-me logo pego no sono porque o Senhor me sustenta então deitar e dormir é promessa de Deus e nós devemos viver a promessa de Deus amém glória a Deus continuando deixa eu pegar aqui Joyce Gonçalves paz profeta eu Emília Bernardes peço uma palavra profética para a minha vida há muito tempo sofro com perseguição de vizinhos já me mudei e ainda continua estou tentando vender uma chácara mas sempre algo impede preciso de uma direção o que impede é a inveja o que impede a pessoas querendo se meter na sua vida o que impede é um trabalho que fizeram para você há anos atrás há anos atrás foi feito um trabalho de feitiçaria e o Senhor me mostra que isso tem que ser desfeito e não sei se esse trabalho não foi feito nessa chácara ou na frente dessa chácara por isso eu vou orar Joyce cancelando agora toda obra de feitiçaria de inveja contra a tua vida ou tua família tua casa e dou ordem para que todo laço de inveja toda obra maligna caia por terra em nome de Jesus que Deus te abençoe Joyce e dê vitória para você e para tua casa que consiga vender essa chácara amém Mariane paz profeta libere uma palavra na minha vida preciso mudar de cidade e tenho medo de não ser a vontade do Senhor olha Mariane há certas coisas que são vontade de Deus eu não estou dizendo que o fato de você se mudar é vontade de Deus mas eu creio que Deus te abriu uma porta porque foi o que eu vi agora a decisão é sua de ir ou não ir amém agora eu vi essa cidade como porta aberta para tua vida mas você tem que seguir aquilo que dá paz ao seu coração que Deus te abençoe em nome de Jesus viu Mariane o Senhor te toque de uma forma especial Edson paz profeta é libere uma palavra para minha vida e ore pela minha Edson Deus te abençoe e que aquilo que for projeto de Deus na tua vida se cumpra Edson e que nada impeça o agir do Espírito na tua vida se isso for a vontade de Deus para tua vida que você saia disparado na frente em nome de Jesus que Deus te abençoe Júlio sonhei com um amigo no carro e com uma camisa da força jovem isso é uma direção de Deus para ele no momento ele não está indo em lugar nenhum na verdade Júlio isso significa que Deus tem um que Deus tem um chamado para liderança para o teu amigo essa é a verdade Deus tem um chamado para ele ser um líder então é um projeto de Deus Ricardo Ferreira profeta paz minha igreja está com poucos membros vem de uma igreja vivada meu pastor anda meio triste eu quero ajudar quero ser benção nessa igreja então te coloca como intercessor Ricardo amém esse é o melhor lugar lugar de intercessor porque como intercessor Deus vai te mostrar e te revelar muitas coisas e creio que Deus tem falado muito contigo Ricardo então tem que te mover nisso que Deus tem te instruído tem uma pessoa que está com uma dor de cabeça pesadíssima aqui ó estou sentindo uma dor aqui quem é essa pessoa que está com essa dor de cabeça aqui muito pesada muito forte em nome de Jesus eu dou ordem para que essa dor de cabeça caia por terra em nome de Jesus Cristo toda a dor de cabeça caia por terra em nome de Jesus seja livre seja liberta em nome de Jesus Cristo Silvana Duarte paz profeta minha irmã Ana Paula pede uma oração para a vida da sua filha Ana Clara profeta criança anda agitada desobediente e não dorme à noite peço uma palavra eu repreendo todo o mal contra a vida dessa criança e dou ordem que todo o mal que perturba ela vai embora essa legalidade vem pelos pais os pais estão dando legalidade para isso que está atacando ela eu cancelo todo o mal e tem alguma coisa que ela está assistindo que o mal está entrando por aí que Deus abençoe em nome de Jesus tem que cuidar o que ela está assistindo vitória no deserto paz profeta notei que estão contratando uma pessoa para o meu cargo na empresa que eu trabalho e vão me rebaixar estou muito triste e desanimada porque sempre dei o meu melhor eu não deveria ficar triste porque Deus tem me abençoado muito vitória Deus está no controle e digo mais Deus está fazendo isso Deus está fazendo isso ele tem um projeto com você em outra coisa então fica tranquila Deus está agindo também Deus me mostra uma coisa é coisas que estão chegando na tua vida para te alegrar então há bênçãos que estão sendo liberadas fica tranquila Deus está agindo há um mover de Deus aí ao teu redor amém inclusive há algo sendo desfeito que estava preparado contra a tua vida viu há algo há um laço que está sendo desfeito que Deus te abençoe em nome de Jesus queridos olha só eu tenho um amigo meu que vai fazer uma live de oração agora a meio dia e 15 o nome dele é Irineu Gruber ele vai entrar meio dia e 15 você coloca Irineu Gruber no Youtube e você vai achar o canal dele ele vai entrar meio dia e 15 e eu vou estar em oração junto com ele então se você quiser nos acompanhar meio dia e 15 pastor Irineu Gruber ele vai começar uma live de oração meio dia e 15 se você quiser acompanhar vá lá amém que Deus abençoe a tua vida 19 horas estaremos ao vivo aqui no Youtube com a oração do Salmo 91 e você já pode mandar suas orações para o meu Telegram agora eu estou chique tenho até Telegram tá 19 horas temos a oração do Salmo 91 você pode mandar seu sonho lá para o Telegram ou você pode inclusive mandar seu pedido de oração é Irineu o nome dele Irineu Gruber tá bom ele vai estar em oração meio dia e 15 e eu vou estar em intercessão junto com ele que Deus abençoe um abraço é isso meio dia e 15 tá bom Deus te abençoe um abraço não esqueça de curtir esse vídeo e de mandar para outras pessoas até mais Deus te guarde